E olha já como começa então o draft, dessa vez a Secret teve a primeira escolha, eles que vão com o Doom Doom provavelmente do Puppet, não acredito que vai ser o herói do Universe, não é muito a característica deles E a E-Home já responde ali de Bounty Hunter e Death Prophet, mas eu acho que o mais interessante foi essa primeira fase de ban agora da equipe da E-Home Removendo os dois heróis ali que na partida passada foram muito chatos, a Arteezy jogou muito bem com o Invoker Universe foi sempre muito presente com o Nature's Prophet, a adaptação já no draft vindo pela E-Home Tá tendo uma tosse aqui, a equipe da E-Home está ali com essa, insistindo na Death Prophet Mas o Bounty Hunter pode cair no mesmo problema do Doom que o SSS teve na partida passada Eu não sei se vai ser muito favorável, eles ainda apostarem nesse draft, só que vamos ver qual vai ser aquelas duas alterações da segunda fase de escolha Elas que foram cruciais ali na partida passada O Bristleback foi escolhido naquele momento e o Wyvern, são dois heróis que acabaram não tendo muito impacto no jogo A gente acabou não comentando do Wyvern E ele foi, no final das contas, ele mais atrapalhou porque ele acabava parando algum herói aliado Para o setup da equipe da Secret Então eu espero que a principal mudança venha na segunda escolha É, porque aqueles dois heróis, a equipe da E-Home estava utilizando muito bem, né Pré, agora, ESL One Manila Mas é o que você falou Fazia o setup muito fácil ali para o Invoker Não que a equipe da Secret dependeu muito disso, né A comunicação ali de Puppy e Pai Laidai junto com a Artese estava excelente Mas será que esse Bud e Invoker vai ser só respeito Ou já pensando que eles vão acabar escolhendo essa Winter Wyvern na segunda fase mesmo assim? Eu acho que foi um pouquinho de respeito e um pouquinho do que acabou punindo mais a lineup deles na partida passada Mas, no geral, pelo setup criado pela Secret como um todo Eu acho que se eles tiram agora o invoke que tinha um dano altíssimo no começo do jogo Ele tinha um controle de lane ali bom quando ele teve a ajuda do Puppy Se você tira essa parte, a parte que pode punir a E-Home Mesmo sofrendo aqueles cenários em que não fica muito favorável para eles uma gank Talvez um herói com menos dano pela Secret seja o suficiente Para a E-Home sobreviver Conseguir uma troca Ou até, quem sabe, conseguir matar heróis da Secret sem morrer Então, eu acho que foi mais por esse pensamento aí Do que 100% respeito ou não estar nem ligando E a E-Home, pelo menos, começa essa segunda fase ainda focando em cima do Puppy Sabendo que tem o Doom Mas, ok Diversas equipes têm essa adaptação do Doom Não é a característica muito do Universe Ele pode jogar de Doom, mas eu não acredito que vai ficar na mão dele Eternal Invis já jogou de Doom Mas não é muito a característica desse patch E das mudanças também, né? Recentes que tiveram ali no Doom Mas, mesmo assim, o Bud e respeito ali na Enchantress Com a equipe da E-Home tendo a primeira escolha da segunda fase Isso daqui deixa um pouquinho intrigado Mas, ok, se você não vai pegar Se não faz parte da estratégia da sua equipe Não dá essa chance, né? De ter mais um herói forte ali para a Secret É, eu quero ver qual que vai ser a próxima Eu tô ainda muito preocupado com a terceira escolha da equipe da Home Mesmo esses dois suportes sendo removidos Pela Secret, acaba sobrando ainda Que combi ali com a Croble Acaba sobrando um Rubik Mas isso com o Bounty Hunter, não sei se fica muito forte Seria interessante ver ele acabar roubando alguma skill da equipe da Secret Eles que tem skills interessantes Para controle, para posicionamento Seria bom pela aura Contra o dano mágico, mas Eu fico com um pezinho atrás Se não vai ficar acabando fraca Ficando fraca as linhas da Home A equipe da Secret ficou preocupada ali com os suportes agora da Finhear Tirando o Witch Doctor, tirando uma Vengeful Spirit Então isso daqui já pode ser preparando para alguma estratégia deles Quem sabe até um herói de iniciação ali para o Universe Daquele Batrider E... Será que essa escolha de Oracle foi só porque tem essa energia muito boa com a Death Prophet Ou já é uma prevenção para um possível Batrider que poderia aparecer aí? Eu acho que tem uma sinergia mesmo mais para esse lado Porque é muito difícil você acabar prevendo um herói do outro time Batrider do Universe Não sei se a equipe da Secret vai tentar fugir dessa estratégia Teve o Furion banido também Que ajudou a punir Mas o que cabe muito bem nessa estratégia ainda É o Void e o Void que está aberto Void que consegue punir muito Lineups que tem a Oracle, lineups que tem a Death Prophet Porque são heróis com bastantes skills ativáveis Com cooldown muito baixo Então pode ser bem complicado Pois é E... Saudades do Void ali do Universe Sendo decisivo mesmo durante alguns The Internationals aí Então... Ainda pode aparecer Mas precisa de alguma coisa a mais para a equipe da Secret Já tiraram o Invoker que tem uma sinergia muito boa Lion e Doom não são os melhores heróis ali dentro de uma Crono E eu acho que é pensando nisso Que eles não vão para a Void Não vão para a Batrider E também não vão para a Darkseer Que é um dos melhores heróis do Universe E mesmo tendo o Oracle do outro lado Eu acho que o Universe não tem muito medo de jogar com o Darkseer Mas ele vai de Beastmaster Estava passando ali direto e reto Então ok Alguém que passa por cima de alguma possível BKB Então já devem ficar definidos ali Os dois suportes e o offlane Faltando Arteezy e Isama Agora para a Secret É, vamos ver Acho que eu não me lembro do Universe jogando com o Beastmaster Porque ele sempre estava na mão do Fear Acho que uma ou duas partidas ele acabou jogando Mas não me chamou muito a atenção Queria ver como que Vai estar encaixando com O AD que pode estar aberto ainda Pelo O Arteezy pode acabar jogando Talvez caia naquele mesmo problema Da partida Do dia de ontem Onde ele teve um começo bom Só que com o Beastmaster e Doom A gente tem uma garantia de mid game ali Bem forte pela Secret Pode ser essa diferença Claro, o Universe num dia bom O Puppet num dia bom Ele que está com o herói aberto Teve aquela nerdação de Enchantress E Shen fora Mas ele ainda pode escolher Um Dazzle Que é um herói que ele gosta muito E seria muito bom Para proteger alguém no Tiny Para proteger alguém do Nook do Oracle Mas olha Falando em herói assinatura Tiny Dulan É um mito Há muito tempo já Isso daí, né Shaolin Então Será que ele Tá em dia com o herói? Porque Não cabe mais para eles Ali um IO Nessa última fase, né? Será que eles vão arriscar Jogar um Bounty Hunter Ali para a offlane E fazer a duplinha famosa? Rolou Até um hora com a offlane Foi pegar bastante nível alto Mas não Não cabe um Whisper A galera não arrisca mais assim E Copy Do menino Baby Rage Olha, isso O que você acha, cara? Eu Não sei Não sei Eu fico com um pouquinho de medo É bom porque Ela tem aquela capacidade De dano muito alto, né? Que ele Gosta de ter na lane Encaixa na Agressividade Do estilo de jogo Do Artise E Comba Com o dano No geral Que a Secret Acaba implicando É forte contra o Oracle É forte Contra o Bounty Hunter Mas Para mim é isso É forte contra eles Contra os cores De Rome Eu não acho ele Muito interessante não E já na fase de linha Ele pode sofrer contra o DP Olha Levando em consideração A partida passada Onde ele jogou muito bem De invoker Então Não tem como negar Que o menino Tá treinando com os heróis Que estão Forte no mid Queen of Pain Eu acho que Em relação a outros heróis É Um pouquinho mais situacional Porém Eu acho ela Um pouquinho melhor Nessa partida Em relação Ao OD Porque Ele pode ter uma capacidade De rotação mais alta E não disputar Farm com o Eternal Envy Então acho que a gente Pode esperar alguém Com um farm Um pouquinho mais intensivo Ali no Eternal Envy E da maneira que o Artisi Tá farmando no early game Meu Se ele pega um herói Que fica forte no No mid game Como É a Queen of Pain Ok Eu acho que tá Muito bom ali O potencial já de Gank De pick-off Com esses quatro heróis É Mas eu fico Com um pé atrás Sobre Uma Escolha com potencial De carry maior No Eternal Envy Novamente Porque a gente viu Isso não tem dado Muito certo pra Secret E nessa partida Se você chamar o jogo Mais pro late game Caso você Queira esperar Um pouco mais Com esse farm Esse no Eternal Envy Abaddon pode crescer Pode ser uma fonte De cura Interessantíssima Pra equipe Junto do Oracle Ainda Eu acho que Não seria interessante Arriscar E olha aí É a copy do EE É a copy do EE Pois é Acabaram voltando É a mesma linha De raciocínio Só mudaram ali O jogador Né Exatamente Eu concordo Nisso E até Fica interessante De ver Novamente A equipe da Secret Abusando do Artee No momento do jogo Em que ele é Mais efetivo possível No early game A gente viu Esse OD ontem Destruindo Foi os dois jogos Se não me engano Ele jogando muito bem E aos poucos Caindo No rendimento Da partida Espero que eles Consigam Igual na partida De número um Hoje Acabar com o jogo Antes para fazer Valer o draft Pensando pelo lado De home Ele tem a proteção Do Abaddon Para jogar contra Esse Artee Ele não é muito Efetivo Porque é apenas Single target E não consegue Parar a prisão Então eu quero ver Como que eles vão Conseguir pegar Nível nessa equipe Acaba caindo um pouquinho No mesmo problema Da partida passada Xaolin Eu vou Perguntar para você Agora sobre A line Da e-home Dá uma olhada Quem está com Qual herói ali E como que vão ser Essas lanes Xaolin Vamos lá Equipe da e-home Old Eleven Meu Deus Ele fazendo Lá na off lane Que foi na partida Passada Solo Ele vai estar com quem Agora Olha aquilo Eles quebrando Já deu ali O arremessar Para conseguir fazer Esse pool E olha Quebrou as duas árvores O que facilita demais O pool ali do Tiny Vai voltar para a base E vai regenerar o HP Então fica a dica aí Senhores Mas Vamos lá Vamos apresentar as equipes Nós teremos O Chicken jogando De Death Prophet Fenrir ali Jogando com o Oracle Então tudo dentro do padrão Por enquanto O Ice 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 Com o Bounty Hunter Mas Eu elogiei O Tiny do Lã Mas vai ser O Old Eleven Que vai jogar De Tiny Indo para a off lane E nós teremos O mítico Abba HC Cadê o senhor Enoch O Carry aí Que já foi Da equipe da Odd Da equipe da Neutral Creeps Para falar Como funciona O Abba HC E como que ele é Nesse meta Que excelente Cara Que excelente forma De começar a segunda partida E já está rolando Um amorzinho Está rolando treta ali Veio o Pai Laitai Conseguiu empalar dois Ice 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 Acaba pegando ali O Artis está no meio De todo mundo Ele não vai conseguir Correr esse pão Em cima dele First Blood Para a equipe Da Ihome Que pegaram a runa De cima E Old Eleven Vai pegar a runa De recompensa Lá embaixo Também E olha só O poder Desse Abba De cima O negócio Continua Continua batendo Continua batendo Preocupado Outward Nessa posição Exatamente, não está tão ruim porque ele está mantendo o mesmo número do Tony O Tony que está livre lá no bot, inclusive usando a artimanha do Pool Fazendo as creeps ali da jungle E vamos ver essa line-up Ali no top, o Puppy deu aquela recuada Ele não continua fazendo pressão Mas temos um Ice 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 tentando caçar algum galo Mas o timing já passou E ele vai para onde dali? Ele vai sair do Invy, o Puppy vai descobrir que ele está lá Mas não vai dar muito não Não tem como pegar Ele só tem um Centauro ali, não tem nenhum método de detecção Então está ok E olha lá embaixo, está uma trocação franca do Old Eleven junto com o Universe E o Old Eleven saindo um pouquinho na frente ali, 16 finalizações Mas com o Universe pegando o Level 5, já vale o Level 3 ali Isso daqui fica muito, muito chato E tem a rotação ali do Ice 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 Eu não sei no que isso pode acabar ajudando muito não Só para matar esse Javali naquele último hit O Old Eleven conseguiria fazer sozinho Agora, aí sim faz um pouco de sentido Ele vai pegar essa experiência Enquanto o Tony vai ali pegar o Hunna Ele que tem a Unbottle E isso pode ser interessante para uma kill Ficou Invy, só que ele ficou Invy indo para cima E o Universe tem que saber que isso é uma gank E ele está tentando correr Veio a avalanche Ele arremessou para cima Achei que ele fosse arremessar na cabeça do Ice 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 E olha agora o pequeno Juke que ele deu Ele foi finalizado Mas ele conseguiu abater um ainda Old Eleven Foi um pouquinho estranho Esse lançar aí na própria posição O Bot Hunter estava até ali atrás justamente para isso Mas está lá Ele conseguiu matar antes Levou uma boa quantidade de ouro para casa E olha o Arteezy ali na offlane Com 27 finalizações Enquanto o Lan está tendo dificuldade para farmar debaixo da torre Apenas 15 finalizações Será que o Lan realmente não treinou com esse aba? Foi o pick? Pô, pode dar certo contra a equipe da Secret? Vamos tentar, joga com esse herói E quando você não tem o herói masterizado Você citou na... Foi no que? No jogo da Complexity isso daí, né? Foi no Ice 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 agora na partida passada Ah, desculpa Isso, foi isso mesmo E agora colocaram um aba nele E a diferença que fez A equipe da Homem até saindo na frente No número de finalizações Coisas que eles já estavam sofrendo bastante Na partida passada Lá na linha do mid O Universe fez até uma bota serena lá embaixo Então tem uma movimentação agora melhor Só que o Ice 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 está querendo ir pra cima dele Está posicionado ali atrás Tem a ginada Bateu a ginada Mas o Olden Level foi pro outro lado Porque tinha um chavali dando uma sapecada nele Ele estava com menos de 50 pontos de vida Então o Universe mantendo ali 26 finalizações E eles estão ganhando todas as lanes A equipe da Secret Impressionante o que o Arteezy está fazendo Sem muito apoio do suporte Puppy já teve um momento que largou ele sozinho Pai Lai Dai também está largando o Arteezy sozinho E ele está lá Farmando sem problema nenhum Sem medo de peitar ali o Fenrir E sabendo que não dá pro Abba ir pra cima dele E ele teve quase a runa ali Contessada Bot Hunter estava indo juntinho com ele Mas foi muito próximo time E o que eu estou achando interessante também Foi a build do Chicken De pegar o terceiro ponto ali No enxame da Krita A adaptação porque Espera, olha o dive lá no top O dive estão indo pra cima do Fenrir Não tem como ele se salvar disso daqui E olha agora Lan tentou aparecer por ali Pai Lai Dai transformou em sapo Veio o ult do Arteezy Ele conseguiu colocar o escudo Mas mais um ataque Ele vai ser finalizado Pai Lai Dai pode morrer Old Eleven veio pra cima Avalanche com arremessar Puniram agora Pesado o Arteezy E quem está no cantinho da vergonha Pai Lai Dai fazendo a ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar É, mas a meia volta agora vai acabar E pronto Double kill pro Ice 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 E... Não sei pra quem que foi essa vantagem aí Troca de 2 por 2 É Mas com o Arteezy morrendo Eu acho que o E-Home fica feliz É, eu diria que foi vantagem total pra E-Home Porque além do Arteezy morrer Olha só Puta Lerba também vai morrer Universe apareceu Veio com rugido Avalanche Mais um ataque Puppet acabou morrendo Killing Spree Ice 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 Ele vai pegar o level 6 Depois disso daqui Oh louco Isso pode ser perigoso Pra Secret Muito bom pra E-Home Né, o level 6 e rastreio Começando daqui a pouco pelo BH E olha o Arteezy Aí começa Ele já vai pra base Conseguir recuperar a mana E vai chegar ali E vai chegar ali Utilizando o andar das sombras Vamos ver o quão Bom pra que o The Home vai ser isso Exorcismo utilizado no meio Enquanto o Old Chicken Ah não, eu achei que ia ter uma Akila Morte ali pro Arteezy Ele que tem pouquinho HP Olha como desce a vida dele Mas eles vão puxar mais uma toa Quem tá chegando por trás ali É o Eternal Heavy Já brincou O Arteezy Vem ali com dois ataques Em cima do Fenrir E já transformaram o Ice 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 Agora num sapinho Ele apareceu Veio a onda Sônica Acabou condenando ali O Lava E o Arteezy Que bela expulsão Pra ele não regenerar o HP Ele vai voltar ali Longe do ult Enquanto o Old Eleven Tá tentando levar o Arteezy Deu o combo em cima dele Não foi suficiente Arteezy tem o ult Ele vai dar mais dois ataques ali E o ult Ele consegue matar o Old Eleven Exatamente isso que acontece Ou o Chicken acaba morrendo O Lama morreu Morreu todo mundo Da equipe da E-Home Já deu até tempo Do Fenrir ali nascer Mas foi um Team Wipe Agora a favor da Secret E triple kill pro Arteezy No final das contas Teve muito ouro entrando O Doom pegou nível 7 Nessa história toda A Arteezy já tá com a Dranz E olha a equipe da Secret Como um todo Tirando o Palaidai Que tá nível 3 Eu não sei como A equipe da Secret Se deu muito bem E acabaram levando Mais uma torre Já tem duas na conta Bastante controle de mapa E a tendência É só melhorar Enquanto a equipe da E-Home Não entra online Eu comentei que eles precisam Um pouquinho de nível Eles não estão muito ruim Nos cores dele Mas Abaddon Ainda assim Precisa de mais 3 níveis Pra ficar interessante E Smoky imediatamente Utilizado pelo E-Home Só que olha ali A equipe da Secret esperando Olha o Palaidai Universe Estão posicionados Tem rugido O Palaidai já tem Impalar Tem ali Só o Puppin Não tem o condenar A Arteezy tá no meio De todo mundo Servindo de isca Talvez foi uma isca Muito forte Conseguiu um bom silence Agora que pegou o Universe Mas os tambores foram batidos Avalanches foram erradas Impalar também foram errados Ninguém acerta nada Nessa teamfight Mas a equipe da Secret Fica feliz com isso Porque já removeram O Arteezy ali Da equação Já deu o TP Palaidai tá escondido Ele pode dar o TP também E... A gente foi farmar É? Já foi farmar Você tá achando Que ele volta pra base? Que nada A TP mid e partiu o farm É e o estreio novamente O Tony com uma iniciação Duvidosa Ele tacou o Avalanches Ao invés de arremessar O Abaddon pra cima do Arteezy Eles poderiam forçar Uma teamfight Abaddon que tinha o tempo Emprestado ainda Pra ser utilizado E aí ficava tranquilo Pra ir home E se posicionar Acabaram perdendo Uma smoke Acabaram perdendo Um tempo de gank Mas pelo menos Levaram uma torre Ali no bot E olha o Ice 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 Debaixo da sentinela reveladora E o Universe vai chegar A ter um rugido Não saiu do alcance Funem agora O Ice 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 Começou bem Mas agora Começou a desandar É Ele acabou pegando Bastante nível Mas ele tá sofrendo Do mesmo problema Da partida Da passada Eu não sei se Ele não foi feito Pra ser um jogador De suporte Porque a rotação Dele não tá encaixando Ele precisa praticar Bastante Nisso ainda E talvez fique complicado Eles acabarem jogando Já muitos campeonatos Importantes em seguida Equipe de home Promissora Mas ainda Um mais tempo necessário Do que a equipe Da Secret Pra se encontrar Parece que a Secret Demorou só um dia Pois é Era só esse dia mesmo E uma vantagem Que chega aqui Na casa de 5 mil Do Patrimônio Líquido A experiência Ainda não é tão grande Quanto foi no jogo Número 1 Mas ali a tabela De patrimônio Já começa a mostrar Que tá muito forte E o Eterno Wave Foi pra cima do Lã Ele utiliza o escudo Vai ter que sair dali Mas uma rotação simples Da equipe da Secret Já segura o push Enquanto o restante Continua lá em cima Puppy regenerando agora Sua mana Ele tem o condenado Ali disponível Opa foi rastreado Bateu o Shuriken Old Eleven tentando Ir pra cima Mas o Puppy tá correndo Com a terra chamuscada Segundo rastreio Agora vindo O Artisi tá por ali Arremessar o Ice Ice E em cima Vai lá e daí Errou Agora Eterno Wave Com onda Sônica Conseguindo encaixar muito bem Em dois Deu o grito Antes de ser silenciado Veio o rugido Em cima do Old Eleven O Artisi já apareceu por trás Já matou um Esse ult foi a destruição Agora da equipe da E-Home Old Chicken tá ali Tentando fazer alguma coisa Puppy não tem mais o condenado Old Chicken levou pelo menos um Ele vai tentar dar o TP Mas não dá nada certo Pra equipe da E-Home É um Team Wipe Em troca do suporte Level 4 da Secret É o segundo Team Wipe Em apenas 3 minutos E é tudo tático Né Perece Deixar o suporte nível baixo Assim é pra ele não dar muito Experiência em ouro Pro adversário Então ele acaba ali Ficando como o Ferendo Tudo calculado Puppy Master Tras estratégias E visto já que Ele entortou Que blink foi esse No Eternal Wave? Eu não vi Entendi Eu tô falando do Puppy Ele deu um blink no local Ele deu um passo pra frente Seria mais rápido Do ele ter andado normalmente É isso Errou acontece Mas Mas rolou um mestre Da estratégia Aquele draft ali Com o penúltimo Pique da Cop E o last pick Do Artise de OD Entortou Debrou todo mundo E aí Home Parece que Tá sofrendo mesmo Da falta de nível Ali nos Principais heróis Da equipe Abaddon Nível 8 ainda Tá com um pouquinho Um pouquinho Ponto nas magias E ele tá upando Espiral da Debrina Ele não tá upando A modição do Anverno Não seria interessante Reupar essa passiva Quando ele tá na posição De cara Sim O Enoch Que faria exatamente Essa análise ali Mas nossa Olha o Eternal Wave Onde ele tá indo Pra cima do Old Chicken Ele tá com o restinho De runa de ímpeto Então ele não liga muito Pra isso Tomou o rastreio ali Puppy não tem a detecção Mas eles imaginam Onde ele tá Agora ele apareceu Debaixo da sentinela reveladora Mas ainda bem Que é da equipe dele Então tá tranquilo Mas olha a equipe Da E-Home Tá vindo pra cima Ali Vão tentar pegar o Puppy Que ficou parado Pra farmar Aí sai sai Se bateu nele Puppy foi silenciado Será que eles conseguem Descer pelo menos um Amarrado ali no lugar Não tem a terra chamuscada Agora Nossa Gastaram até o ult Do Old Chicken Pra conseguir pegar Agora o suporte Da Secret Mas qualquer kill Tá valendo a pena Quando a equipe Chega numa situação dessa Olha só 1115 de ouro Tudo bem que a maioria Ali foi pro Ice 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 Acho que não é o herói Que eles gostariam Vamos tentar quebrar Essa T2 O Old Chicken ali Que tá com o exorcismo Mas não tem mais muito tempo O Arteze brincou Botou ali dentro da prisão O Lan tá ali Pra dar o escudo Caso seja necessário O Eternal Envy Foi silenciado Mas lá vem o Arteze Lá vem o rugido O Fenrir tá sendo controlado Bela onda sônica Do Eternal Envy Já conseguiu descer O Fenrir Lan ali O Arteze não quer saber Ele vai atacando Porque aí você vai somando A inteligência Ele já brincou pro outro lado Vai levar o Old Chicken Não tem mana Não tem nada Não tem nem o tambor Pra bater E pronto Monster Kill Double Kill Ice 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 Você vai conseguir escapar Com vida ali Do Eternal Envy Porque eles ainda Não tem detecção Mas Shaolin Que isso Tem o Arteze ali Com 75 de inteligência Agora levando esse Rochan Opa Levou Ok Triple Kill Pulou Sabia onde tava Gastou o ult Adeus Bounty Hunter Deu tempo Vingou o palha e dá Ele que tava nível 5 ali E Triple Kill pro Arteze Rochan Apareceu o véu da Discord Me parece Essa partida E-home só não chamou Ainda o GG Porque eles tem Experiança de se manter Vivo no campeonato Porque tá muito complicado O Tony tá sem item algum O Old Lan Tá recém Fazendo uma Drums E com esse Avanço todo Da Secret Aí pra cima Da E-home Fica bem complicado E Eternal Envy Fazendo aquela Build do Capuz Da audácia Igual a gente viu o Arteez Fazendo ontem Será que isso vai trazer Mais má sorte Pra equipe da Secret Eu acho que da maneira Que esse jogo Tá encaminhado Dessa vez não Mas É bem engraçado Isso daí que ele faz Pra segurar o dano Do Tiny Ok Não vai segurar o dano Ali da Death Prophet Mas eles tão trabalhando Muito bem Com o exorcismo E nossa É uma Queen of Pain Support Esse cachimbo Completo Pelo Eternal Envy Pronto Como que vai ter Dano agora A equipe da E-home Pra matar a Secret E eles não vão parar A agressividade Fumaça utilizada Eles vão pra cima E falando É o momento de atropelar É o momento de ganhar O jogo agora E surpreender a equipe da E-home Que também utilizou Uma fumaça Vai ser o confronto Se for Team Wipe Chama GG Xaolin É agora É agora Não tem nem porquê E olha lá foram ali O Roger do Fenrir Pronto Deletado O Chicken gastou o ult Mas o dano do Arteez É simplesmente muito forte Ele vai pra cima Continua batendo Vem a dedada Lã foi condenado O Deleven Não vai aguentar Mais um ataque do Arteez Que alcançou ele Ele continua batendo ali Pronto Team Wipe agora A favor da Secret Cadê o GG? É aquela história O Jeremy já está ali Esperando ser chamado Mas eles estão tentando Até o último momento Porque perder aqui Significa estar fora do campeonato Eles vão tentar até o fim Mas eu não vejo A equipe da Secret Perdendo mais Nenhuma Teamfight Voaram direto No Oracle Tiraram ele da equação Com 3 hits Do Arteez E daí Pra frente E foi bem tranquilo Nossa E tiraram de novo 2 hits Ele está com 85 De inteligência extra 85 Cada ataque dele Batendo ali Pra mais de 200 Agora ele começa a ficar Burro Vai diminuindo ali Mas o cara É um monstro Até o Puppy Agora tem um capuz Da audácia Ninguém quer levar Dano mágico E sem a fortificação Vai cair Não adianta ter 3 alvos ali Rastreados Arteez vai batendo Com esse Aegis Não tem medo De ser feliz Old Eleven tentou A iniciação no Puppy Olha a prisão defensiva Agora ele vai aparecer Lá no meio Da equipe da E-Home Mas ele está de boa Eternal Heavy Vem agora com a onda Sônica Old Chicken Vai ser finalizado Mais uma vez O ult do Arteez Já acionou O ult do Lan E a Secret Continua com um HP Ali E mana relativamente bem Para fazer isso daqui E olha o Eternal Heavy Blincou Arteez acaba tomando O avalanche Não vai conseguir matar O Old Eleven Agora Mas ele vai quebrar Ali o quartel dos magos Já tomou o debuff De dano mágico Está na prisão E agora ele vai sair Na prisão No meio da equipe Da Secret Lan sem o ult Mais alguns ataques Ali Eternal Heavy Deu o rugido Arteez brincou O ofensivo Ele vai matar Todo mundo debaixo da fonte Já era um Fenrir precisou De mais um ataque E Lan só conseguiu Se salvar Porque ele voltou Ali para a fonte E teve essa cura Muito forte ali E a proteção do Fenrir O Poppy quer levar Lá em cima O Poppy já brincou E falou O clã É agora É o momento da vitória Vamos aproveitar Esse 28 a 9 Eles não tem fortificação O Poppy já liga A terra chamuscada Vai regenerando o HP E o Arteez Está com a vida ali Muito baixa Ele precisa de uma proteção Mas olha Lan condenado Não vai conseguir fazer Muita coisa Agora na teamfight Perder o quartel Dos magos É E parece que não vai ser Dessa vez que eles levam O quartel dos guerreiros Mas conseguiram ainda Algo mais Antes de recuar Parecia que já era o momento Mas eles conseguiram Tirar aquela coisinha ali Espremeram o limão Até o fim E Arteez Muito próximo da morte E saiu Com essa pequena vantagem Nível 14 14 mortes É uma por nível ali Qual que é a próxima escolha E olha o Vai Lai Dai Junto com o Eternoave Vamos conseguir matar O Ice 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 ali Debaixo da sentinela reveladora É, tomou-lhe a dedada agora E tá morto E o Eternoave Continua indo pra cima O Old Lan já gastou o escudo Já foi anulado O multi dele Também foi gasto Agora Eternoave silenciado Mas olha o restante Da equipe da Secret Aparecendo ali Pra dar a proteção Eternoave conseguiu Blincar defensivo Puppets salvando seu colega Quem tá aparecendo ali É o Arteez Já brincou agressivo E ele quer porrada Ele quer teamfight Enquanto o Eternoave Continua na perseguição Lan vai ter que ser salvo ali Pelo Fenrir Old Chicken também Gastando E olha o Eternoave Ele não para de brincar E o Arteez vai pra cima Ele já tem a blink E foi pro lado errado Agora o Arteez Mas ele queria Aproveitar Que ele acabou de fechar Essa coraça de combate E... Old Eleven Tá morto sim Ou com certeza Old Eleven ali No meio de todo mundo O Arteez não Ele ainda tá de pé Ele resolveu focar O Old Chicken Que foi salvo Agora pelo Fenrir Perder a oportunidade De matar o Tiny É e por pouco Eu senti ali Que o Arteez Tava em perigo Ele poderia ser finalizado E olha a reação Ele foi pra cima Eternoave A onda sônica Na cabeça dele Bateu agora O golpe sombrio Puppet tá ali na frente Vai tentar finalizar Arteez ainda não tem o ult Por 4 segundos E agora sim Ele tem o ult Como que ele blinca Como que ele consegue Isso daqui Ice 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 Já não consegue fazer mais nada Arteez Não foi o ult Eles vão focar agora Na estrutura Já quebraram duas lanes Por completo Da equipe da E-Home Ice 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 Não tem o buyback E tá faltando pouco Pra aquele suporte Que ficou no level 4 Até os 20 minutos De jogo Ultrapassar O patrimônio Ali de toda a equipe Da E-Home Tem uma T1 De pé no bot Ainda Como isso é possível 22 minutos Tem uma T1 De pé Ainda Que bunda é esse Eles quebraram Mid Top E tava T1 Ali Tranquilo Segurando Mas agora Nossa A Arteez Já brincou Já colocou Ali dentro Da prisão E agora Será que Odeleven Consegue fugir Deu avalanche Arremessou A Arteez Vai dar duas Sapecadas Nas costas dele E o ult Pra ter certeza E até o announcer Falou Que santa merda Já tá ali Divino Alguém mata A Arteez A Arteez Que agora Tá com mais de 100 de inteligência Essa ult Deu um dano Considerável No Tony E coitada Da Acrobella Já tá ali fora De posição Condenar Lã condenado Old Chicken Vai ter que ser salvo Pelo Fenrir E o Arteez E brincou Adeus Fenrir E o Lã também Vai morrer Old Chicken Tomou o rugido Ele tá com a proteção Mas pronto Acabou a proteção Tá morto E o que que foi isso Shaolin Uma série Uma série Simplesmente perfeita Da Secret Dois stumps Em cima da E-home GG Chamado Com um triple kill Do artista Esse jogo Esse jogo foi intenso De ser level 6 rápido Mas ele não Pôde fazer nada Porque Old Eleven Foi muito mal Não conseguiu encaixar Os combos Muito menos As ganks E parece que o dia É do moleque Hoje Arteez Foi fenomenal Lá no top Ele acabou ganhando O matchup Dois contra dois E daí Ele deu um snowball Que fica até complicado Eu não dou o MVP Da partida pra ele